Olá pessoal, parte 2 desse vídeo onde eu coloquei e mostrei pra vocês uma correção de cor. Na parte 1 eu mostrei justamente um trecho aí onde aplicamos o pós-declorante pra poder estar corrigindo e chegando no fundo de clareamento. E nessa segunda parte eu vou estar mostrando pra vocês a cor. Mas ó, antes disso pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like que ele é muito importante pra gente, porque nós vamos mostrar pra vocês aí um super vídeo passo a passo aqui e você não pode ficar fora, né? E aproveitando pessoal, quando você se inscrever, sempre aperta todas, desta maneira aí no sininho porque assim toda vez que eu colocar um vídeo aqui pra vocês, o YouTube sempre vai te chamar. Se você não fizer isso, infelizmente não vai te chamar sempre, colocamos um vídeo novo. Então vamos lá pessoal, assim que tirei o pós-declorante, o cabelo dela chegou no fundo de clareamento 8, tá? Por quê? O cabelo dela é o cabelo de correção de cor, já é o cabelo bem processado e aí eu parei a descoloração justamente para preservar a fibra, né? E nesses casos, eu continuo a cor na clorimetria. Mas antes disso, ó, eu utilizei o Onfusion da Camis. Esse produto aí, na verdade, eles são dois em um, tá? Então tem o Off Cream e o Onfusion. Eu utilizei o Onfusion, que ele é uma cera, eu posso usar ele também como pré-xampu. E foi justamente isso que eu fiz. Eu coloquei ele no cabelo, ele vai fazer a proteção hidrolipídica, que o pós-declorante acaba retirando nos processos químicos aí, alcalinos, como a parte do pós-declorante. Mas eu apliquei no cabelo, pessoal, e ele é muito rápido a ação dele. Cinco minutinhos aí, ele já vai estar absorvendo. Aí sim eu posso utilizar o shampoo. Eu enxago, então, o Onfusion. E na sequência, eu utilizei o shampoo Água de Brilho da Camis. Ele tem essa cor, furta-cor, e ele tem esferas hidratantes na formulação dele. E ele já vai limpar o cabelo, aí sim ele vai tirar os resíduos do pó-declorante. Mas ele não vai alterar a proteção hidrolipídica. Por isso que eu utilizei o Onfusion antes. É justamente para proteger. E para fazer a cor, eu utilizei a 8.8915 gramas, 8.1315 gramas e 90 ml de OX zero tom da Camis. Pessoal, essa cor ainda vai ser lançada. Em breve ela vai ter na linha. E aí, por que eu utilizei essas duas cores? Quando eu aplicava no cabelo, eu aplicava com uma pequena quantidade. Nessa hora aí, as primeiras mechas, eu fiz um teste. Onde eu peguei um pouquinho e apliquei. Se em 10 segundos eu perceber que a cor já começou a alterar, significa que esse cabelo é muito poroso. Então, fique de olho nisso. Porque normalmente cabelo de correção de cor, é só um pouquinho que você precisa. Então, pega na palma da mão e aplique. E eu utilizei a 8.8915 gramas, porque ela é uma cor composta de três cores. O azul, o violeta e o verde. Então, um pouquinho. E a 8.13, no final, ela dá um verde, um mate, que é justamente o que eu preciso para estar neutralizando o tom vermelho desse fundo de clareamento 8. Porque como que faz o 8? O 8 é amarelo com vermelho. Então, ou seja, amarelo e laranjado. Ele vai ter um percentual de vermelho. Pouca coisa, mas tem. Então, eu utilizo a 8.13 justamente para vir pegando essas partes que estão mais avermelhadas do fundo 8. Então, você vai começar a aplicar onde você vê onde está mais fechado. No caso aqui desse cabelo, era mais do meio para as pontas. Então, eu consigo fazer esse efeito de cabelo mais claro fazendo com essa formulação. Então, é pouca coisa que você vai utilizar por mecha, tá gente? Então, muito cuidado na quantidade aí. Senão, vai acabar escurecendo esse cabelo. Então, assim que eu conseguir fazer, perceba só. Se você olhar, você vai falar assim, nossa, parece que escureceu. Nananina não. Olha bem, porque ele está molhado, tá? E aí, como tem um residual que está debaixo da touca, ele vai se misturar. Na sequência, eu utilizei também aí a máscara 3 em 1 da canvas, que é água de brilho mask. Eu mostrei para vocês no começo do vídeo, água de brilho shampoo. E agora, na mesma linha, estou utilizando a água de brilho mask, que é uma máscara 3 em 1, efeito teia, que vai estar ajudando a segurar a cor do cabelo, a nutrir, hidratar e também reconstruir. E também, para finalizar aí, também junto com a mask, eu utilizei o matizador canvas também, Lux Angel número 1, que tem a asa da borboleta violeta. Esse matizador, pessoal, ele é semi-tonalizante. Então, ele vai se neutralizando os tons mais amarelados, sem ir para o brancão, algo assim. Mas ali, para desamarelar mesmo. Então, loiro de milhões, perolado, tudo vai se beneficiar com esse matizador. Então, eu fiz essa mistura dos produtos aí, né? Da água de brilho mask, junto com o matizador, para ajudar a estar tirando essa touca, tá? Então, removemos essa touca aí da cabeça. Vocês vão perceber que vai ter o residual, que é o quê? O restante do cabelo dela, que está laranja. Pessoal, muita gente fica preocupada, Anderson, mas eu preciso fazer 100%, a não ser que sua cliente queira, que você puxe 100%. Com essa touca, eu puxei bem fininha, então ela vai dar um acabamento, mas com o residual dela, que ficou ali, eu vou conseguir casar a cor no final, tá? Porque essas cores, elas vão se misturar. E aí, na sequência, para finalizar, eu utilizei o Vitale, é um fluido spray, né? Para poder finalizar o cabelo, é da Camis, que ele vai proteger o cabelo, proteção térmica, hidratar e tudo mais. E olha só o antes, e olha só o depois, como que ele ficou. E aí, ele misturou com o residual do cabelo. Então, olha só como é que ficou lindo, com as micro-mechas. Então, ele deu um super resultado, né? Lembra que eu mostrei para vocês, lá no vídeo 1, mostrando a marcação frontal? Olha ela aí, aparecendo, ó. Ficou bem nítido, parece que o cabelo dela foi feito no papel, né? Tão delicado que ficou. E vocês sempre mandam para mim mensagem. Anderson, onde eu consigo os produtos da Camis? E, pessoal, está na descrição do vídeo. É só apertar embaixo aí, ó, que está tudo bonitinho os links, como que vocês conseguem estar adquirindo, tá? Como também as minhas redes sociais. E por falar nisso, pessoal, ó, vai lá no meu canal agora, quando você for se inscrever, aperte o sininho e aperte em todos, tá? Quando você fizer isso, tudo que eu colocar aqui no meu canal vai chegar para você. Aí sim, chegam os vídeos. Porque tem muita gente que está inscrito aqui no canal, mas não está recebendo toda vez que eu coloco. Fazendo isso, todos os vídeos que eu colocar vai chegar para você, tá? Então é isso. Também me siga nas minhas redes sociais, tá? No Instagram, TikTok, Facebook. Também coloco muita coisa para vocês lá. E não esqueça de deixar o comentário aqui que vocês acharam, né, desse vídeo e tudo mais, que eu vou adorar saber. E também ideias para novos vídeos para vocês, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.